Porto, 22 de Fevereiro de 2006. Este é um dia que vai ficar para sempre marcado pela descoberta de um corpo submerso em água, nas traseiras de um edifício em construção. Um corpo que tinha sido maltratado, torturado e deixado a definhar durante dias. No fundo de um poço estava Gisberta Salsa Júnior, 45 anos. Morreu às mãos de um grupo de 14 jovens, 13 menores e um de 16 anos. À pergunta o que matou Gisberta, junta-se antes a questão o que não matou Gisberta. Bem-vindos ao Dominó, um podcast time-seek-rime. Eu sou a Rita Cambarneiro. Gisberta era também conhecida por Gis. Nasceu em São Paulo, no Brasil, a 5 de setembro de 1960. É a mais nova de oito irmãos. Gis desde cedo percebeu que havia algo diferente nela. Não se revia no corpo que estava agora a crescer e a ficar cada vez mais parecido com o dos meninos. Também ela era menina. Por que razão que se vê não corresponde ao que se é? Em pequena gostava de vestir os vestidos das suas três irmãs e era com elas que brincava durante horas. Gis era a mais nova. E em nome dos irmãos mais novos, que eu também sou, bem sabemos que os nossos irmãos também se divertiam a fazer de nós gato de sapato. Ser irmão mais novo é ter uma grande capacidade de resistência ao bullying. Verdade ou mentira? Que costuma ser saudável entre irmãos e faz-nos rir mais do que chorar. Mas também faz chorar. Chegaram-me a levar até à varanda a dizer vamos-te atirar. Mas nunca atiraram, graças. Graças a Deus. As irmãs nunca ligaram ao facto da Gis preferir ter brincadeiras de meninas. Isso não tinha importância para elas. Gis era a Gis. Mas os pais não viam com bons olhos estas manifestações femininas. Estamos nos anos 70. Não se falava de homossexualidade, que era proibida, nomeadamente em Portugal, muito menos de transexualidade. Ser diferente era uma aberração. E a mãe vivia preocupada com o que via. Chegou mesmo a levar Gisberto ao médico, já na pré-adolescência, e o diagnóstico foi apenas mimo a mais. Gisberto era um menino saudável, aos olhos dos outros, estranho, com trejeitos muito femininos, mas saudável. Já Gisberto percebeu que era injusto viver assim e quando finalmente diz à sua mãe que quer ser mulher, a mãe até aceita. As mães sabem sempre. Dizem que sim. Mas essa mudança só poderá ser feita depois do pai morrer. Ele nunca aceitaria a realidade. Seria um choque tremendo e todos temiam a sua reação. Mais valia esperar. Esperar que o pai morresse para se nascer outra vez. Aos 14 anos, Gisberto revela a sua identidade de género. Continuamos nos anos 70. Gis é adolescente. E já sabe o que é. Porque sempre o foi. Mulher. E é de lhe gabar a coragem. Ter dito logo aos... Ter dito à mãe. Bem, aos 14. Nos anos 70. Mas a violência contra pessoas transexuais não era uma novidade. E em São Paulo, onde Gisberto vivia, eram já alguns os casos próximos que ela conhecia que tinham sido alvo destes atos violentos. Era como um pronúncio daquele que a viria a matar. O ódio contra homossexuais era evidente e ganhava contornos ainda mais violentos quando orientado contra transexuais. Eram comuns os casos de espancamento e tortura. Uma violência altamente atroz contra as pessoas só porque são o que são. É por isso que, aos 18 anos, Gisberto decide emigrar. Sair de São Paulo. E escolhe primeiro França para viver. Dois anos depois, muda-se para Portugal. Mais precisamente, para o Porto. E é aí que irá passar as próximas duas décadas. Na cidade, invicta. Gisberto começa a frequentar a movida do Porto. Nesta altura, já tinha iniciado a sua terapia hormonal, fez um implante mamário e algumas mudanças no rosto para aligerar os traços que ainda considerava masculinos. Estamos nos anos 80. Gisberto tinha cerca de 20 anos. Era realmente muito bonita. Chamava a atenção pelo seu rosto delicado, cabelo natural loiro, ao estilo de Marilyn Monroe, diva que, aliás, gostava muito de imitar. Mas apesar da alegria e da aparente segurança que emanava, os olhos de Gisberto foram escondendo realidades que a foram debilitando e que ditariam o escalar da sua vida até ao fim. É no bar noturno, Kilt, que Gisberto começa a dar os primeiros espetáculos, com a ajuda do seu colega e depois amigo, Roberto. Também ele, artista transformista naquele bar. Eram atuações pontuais, onde podíamos ver Gisberto em todo o seu esplendor. A fazer de Marilyn Monroe, também gostava de encarnar Daniela Mercury e outras artistas brasileiras que, orgulhosamente, mostravam a sua força feminina e o despudor que tanto contrastava com o clima cinzento do pós-guerra e da Guerra Fria, com os brandos costumes que a ditadura impôs e com a rigidez religiosa. Gisberto era feliz em palco. Era várias mulheres e uma só. E teve de ser mesmo outras mulheres, porque o que ganhava nos espetáculos não era suficiente para se sustentar. E a integração profissional de uma pessoa transexual continua a ser um tema em discussão ainda nos dias que ocorrem. A comunidade continua a denunciar a falta de oportunidades profissionais e dizem ser vítimas de discriminação. E imaginei lá na altura, nos anos 80. E sim, melhor do que ninguém, as pessoas transexuais sabem que a discriminação existe. E em todo lado. E muitas vezes, é fatal. Gisberto vê-se obrigada a prostituir-se. Continua a enviar cartas à família, conta que arranjou emprego, sente saudades, às vezes solidão. Mas está tudo bem. Estava sempre tudo bem para Gisberto. Ela era forte. Aguentava tudo para poder viver da forma como realmente era. A vida tinha sido pautada por lutas. Primeiro contra aquilo que via ao espelho, e depois, ao aceitar-se como era, e viver de acordo. Contra o preconceito dos outros. Era no porto que vivia. Fez amigas novas, chegou a adotar dois cães, Yorkshire, que morreram tragicamente atropelados, e que a deixou devastada. Só de imaginar. No outro dia, a minha cadela fugiu, foi para a estrada, porque foi assim que os cãezinhos dela morreram. Tinham estado a passear com ela várias horas, mas, de repente, eles saem disparados e foram atropelados. E contam que, nessa altura, Gisberto até se afastou das pessoas. Já nos anos 90, Gisberto recebeu a sua mãe naquela cidade, em 1993. Deu-lhe a conhecer o Porto. Passearam e fizeram planos juntas. Uma carta enviada pela mãe, à família, enquanto visitava Gisberto em Portugal, é assim que descreve a cidade do Porto. Os dias, apesar do frio, têm sol. Vamos passear todas as tardes. As casas são lindas. Mansões, castelos, casas de festa, jardins, muitas árvores, flores, muitas flores. Aqui, onde a Gisberto mora, as casas estão todas iluminadas com luzes de Natal. Anjos, sinos, muito bonitas as vitrines. Aqui, passam todas as novelas do Brasil. Esta é uma carta, então, enviada pela mãe da Gisberto a um dos filhos que estava no Brasil, recuperada no documentário Agis, de 2017, de Tiago Carvalhais, disponível no Vimeo, gratuitamente, por isso, podem ver o documentário também. Gisberto viveu num apartamento sozinha. Nunca lhe conheceram um namorado mais sério. Foi tendo amores e esses amores também foram embora. No Porto, e já a trabalhar em prostituição há algum tempo, Gisberto contrai VIH, mas recusa ao tratamento. A este quadro, já por si frágil, assumam-se outras doenças, que emagrecem e enfraquecem, chega a receber tratamento em alguns hospitais e foge de uma comunidade terapêutica em Setúbal. Aquilo não era para mim. Eram muitos horários. A droga passou a ser outra luta de Gisberto. Passa à condição de sem-abrigo. Gisberto nunca pediu ajuda à família. Decidiu aguentar tudo sozinha. Estava acostumada a lutar assim. Só ela. Contra ela ou contra os outros. Já nos seus 40 anos, sem casa, sem trabalho e muito doente, Gisberto passa a pedir ajuda a algumas instituições, onde comia, conversava, partilhava fotografias da família e os voluntários preocupavam-se muito com ela, para além de gostarem genuinamente dela. Muito dócil, gentil, mas o estado de saúde era realmente débil. Gisberto já não cantava nem dançava. Gisberto sobrevivia. É numa destas instituições que conhece o enfermeiro Nuno Câmara Lima, com quem estivemos à conversa, e que nos fala de uma Gisberto que costumava brilhar na noite do Porto, nos anos 80, mas que em pouco tempo se foi degradando com as drogas e com as doenças. Há duas Gisbertas, não é? Posso distinguir claramente. Uma Gisberto jovem, muito bonita, eu lembro que a Gisberto era uma mulher trans e os comentários que se faziam eram que a Gisberto era uma mulher trans perfeita. Isto é, as pessoas conseguiam ver uma mulher, colar uma mulher e não pensar que a Gisberto era uma mulher trans. Viram como uma mulher sem sequer se pensar sobre isso. Uma pessoa educada, adequada, bem vestida, bem disposta, bem humorada, era uma pessoa de relacionamento muito fácil, eu penso que ela tinha muitos amigos e era muito divertida. Depois, na fase terminal, uma Gisberto claramente já diferente, com menos recursos económicos, a passar privações, já não tão cuidada, já não tão bem vestida, já não tinha, se calhar, até maquiagem e no fim até ela nem usava roupas vestidas de mulher. Ela no fim já usava calças, ok? Que eram umas calças masculinas, quer dizer, não era uma roupa feminina. houve ali de facto um degradê, por assim dizer, e de facto esses dois opostos são completamente assimétricos, portanto, uma Gisberto já muito mal, nós sabíamos que ela estava mal porque ela própria nos falava, não é? Isso é de conhecimento público, não é segredo, não estou a dizer nada que se possa saber, foi sempre estimulada a aderir ao tratamento, sempre estimulada a fazer as consultas médicas, mas obviamente que há o livre-arbítrio, isto é, qualquer pessoa pode decidir, mesmo sabendo que corre isto devido, e ela sabia, e ela já estava muito mal, ela no fim tinha a perfeita noção, ela estava muito frágil, mesmo fisicamente, embora mantivesse um aspecto, nunca teve mau aspecto, por assim dizer, nunca teve, foi uma opção dela que teve a ser respeitada, nunca esperávamos que ela mogasse daquela forma atrás, como é que eu tenho a dizer, nós esperávamos que mais cedo ou mais tarde houvesse uma situação, um internamento hospitalar, enfim, eventualmente uma morte, mas quando soubemos que ela morreu daquela forma, lembrar, os sentimentos são muito, foi muito chocante, até por uma forma muito violenta, como vocês sabem, e nunca tinha acontecido em Portugal, que eu saiba, nenhuma morte por transfobia, que no fundo foi, eu acho, a motivação, embora haja quem consiga, não, mas para mim, acho que a transfobia, porque se fosse uma prostituta, mulher, penso que se não acontecia, mulher cis, não aconteceria, se fosse um sem-abrigo, nunca aconteceria, portanto, eu acho, se fosse o Brasil, ser brasileira, também não aconteceria, portanto, acho que foi, se calhar, um conjunto de fatores, mas sobretudo, um fator que o pão durante, na minha opinião, eu não sei se concordarás, foi o facto de ser uma mulher que depois era meio homem. Ela recebia, você lembra dela te dizer se ela recebia já ameaças antes desse facto? Sim, lembro, me recordo muito bem da Gisberta, ela ia diariamente, nós tínhamos uma espécie de uma comunidade, um centro comunitário, onde as pessoas entravam livremente e fechavam à meia-noite, e a Gisberta estava conosco mesmo até à meia-noite, até fechado, ela aproveitava os bocados, tomava café, conversava, lavava a roupa, trocava ideias, contava histórias, para nós, acabámos por dizer, vem da Gisberta, fruto desse convívio. E pouco tempo antes de ela desaparecer, ela mencionou que tinha, onde ela morava, que ela nunca nos disse que era sem abrigo, na verdade, nós não sabíamos, sabíamos que ela estaria com as seções bocadas, mas não sem abrigo, que apareciam os jovens insultando-a, verbalmente, com as versões verbais. E na altura, ela foi alertada pela equipa que devia ter cuidado porque esses jovens poderiam, para além das versões verbais, também elas serem físicas. a Gisberta respondeu de forma aparentória e disse, não, eu sou mulher, mas eu também sei ser homem, se for preciso, eu fisicamente me confrontar e realmente isto pareceu-nos tranquilo, quer dizer, aquilo foi mais ou menos três semanas antes de elas aparecer, enquanto elas apareceu de facto. Mas como ela estava doente, nós procurámos por ela, ninguém sabia do seu paradeiro, quando soubemos a notícia verdadeira. Foi uma bomba total e sentimos-nos muito desconfortáveis pela situação porque nós, provavelmente, se nós imaginássemos que isso poderia acontecer, não podíamos imaginar, iríamos ter outro tipo de intervenção. Um edifício em construção, aparentemente abandonado, no centro da cidade do Porto, na Avenida Fernão Magalhães. É lá, que mora Gisberta numa barraca. Vive sem água, sem eletricidade e sem dinheiro. No final do ano de 2005, o edifício passa a ser frequentado por adolescentes que se juntam para grafitar as paredes daquele local abandonado. Adolescentes que pertenciam, grande parte deles, às oficinas de São José, que era uma instituição que ficava lá perto, lá à beira, não sei se é na mesma rua, por acaso poderia ter ido ver. Um deles reconhece Gisberta por causa da sua mãe, que também tinha sido prostituta e tinham sido colegas. Gisberta tinha, inclusive, tomado conta dele. O rapaz passou a visitá-la no intervalo do almoço. Eles tinham-se conhecido há oito anos. Primeiro eram três, Flávio, Fernando e o Ivo, que eu acho que são nomes fictícios. Miúdos que apenas conversavam com ela. Chegam até a dar-lhe comida e a cozinhar para ela. Gis abriu-lhes a sua vida, contou-lhes alguns dos seus problemas, que era ser opositiva, não tinha dinheiro para ter uma casa ou um quarto, vivia na miséria. Gisberta não se apercebe que o desabafo irá ser motivo de chacota e de tanto ódio. Provavelmente, os adolescentes já tinham ouvido falar de pessoas transsexuais, mas a curiosidade fez com que esses três miúdos contassem aos amigos sobre a existência de Gisberta naquele edifício e também quiseram ver aquilo que consideravam uma aberração, um homem com mamas, um corpo errado e doente. Rapidamente, de três, passaram a onze. Iam em pequenos grupos visitar a Gisberta. E estas visitas não eram senão longas sessões de humilhação e agressões físicas. A partir do dia 15 de fevereiro, passam a ser 14 os jovens que, à vez, vão ao encontro de Gisberta para agredir violentamente durante vários dias seguidos. Mas quem eram estes rapazes capazes de agir de forma tão selvática e tão desumana? Como é que passaram de amigos a um conjunto de agressões acompanhadas de extrema violência psicológica e é fácil, infelizmente, imaginar o que gritavam Gisberta enquanto me batiam? Dos 14 rapazes, apenas um tinha 16 anos. Os outros eram menores. Entre os 12, 13, 14, Vítor era o mais velho e, ao que tudo indica, o líder do grupo. Eram todos colegas na escola Augusto César Pires de Lima, que é um nome gigantesco para uma escola secundária. Eram todos colegas na escola Augusto César Pires de Lima e onze deles estavam institucionalizados no lar de crianças, nas oficinas de São José, tutelada pela Igreja Católica. As oficinas de São José fecharam em 2010, depois de várias denúncias de abusos sexuais, agressões, desvios de dinheiro, que culminaram até no suicídio de um dos diretores. Estes jovens, também eles marginalizados e longe da supervisão das instituições às quais pertenciam e longe dos pais, passaram a agredir em grupos Gisberta desde o dia 15 ao dia 22 de fevereiro, diariamente. dividiam-se com esse objetivo. Passou a ser um ritual, a tortura infligida agir, quase como se fosse um jogo. Nos últimos dias de vida, ela parecia já não reagir, não falava, não se levantava, estava deitada no chão, despida da cintura para baixo, completamente imóvel e encolhida. pensavam que estava morta. Nervosos, começam a pensar num plano para não serem descobertos e a única solução que encontram é de atirar em Gisberta para um poço junto do local com água no fundo que ajudaria a esconder o corpo. Ninguém iria querer saber de Gisberta, pensavam eles. Mas Gisberta estava ainda viva quando foi lançada ao poço. A autópsia confirma a morte por afogamento. A 22 de fevereiro de 2006, o corpo de Gisberta é encontrada sem vida no fundo do poço, perto do edifício em construção onde ela vivia, em plena cidade do Porto. Dentre os objetos pessoais de Gisberta apreendidos pela polícia judiciária, encontramos um cartão de utente da instituição Curação da Cidade com o número 132, uma receita do hospital Joaquim Urbano, mas também um sapato preto, um pente, um eyeliner, dois batons e outros pertences que não preciso dizer tudo porque não estamos no tribunal. A descoberta deste crime foi rápida porque Flávio, o tal rapaz que já conhecia Gisberta desde mais pequenino ainda, Flávio ao chegar à escola naquele dia não aguentou e contou tudo à diretora de turma. Como podemos ver num artigo sobre este caso no Observador, a professora confirmou em tribunal que tanto o Flávio como o Ivo estavam muito pálidos e que o Fernando também confirmou que se tinha passado e chorou muito. Estes eram os três jovens que ainda em 2005 só conversavam com a Gis. Foi Flávio quem indicou o localizado do poço às autoridades. Já perto das sete da tarde o cadáver de Gisberta é resgatado. Guilherme Michelini esteve à conversa com Mafalda Ferrar e Telma Portela da direção da Associação Plano I para a Igualdade e Inclusão no Porto. Falam de Gisberta deste processo e como foi tratado na Justiça. Efetivamente a morte da Gisberta abalou a cidade do Porto e o país de um modo geral e no fundo é representativa da transfobia que sempre se fez sentir num país ainda bastante conservador com uma matriz judaico-cristã e portanto aqui com vários constrangimentos no que diz respeito a maior conservadorismo no entendimento de vários assuntos e em especial quando falamos de questões LGBTI. e portanto desde a morte da Gisberta o Estado tem dados fundamentais para a proteção das pessoas trans e efetivamente a morte da Gisberta não foi em vão no sentido das mudanças sociais e políticas que trouxe nesta matéria e portanto em termos de legislação desde 2006 em particular a partir de 2008 temos vindo a assistir a vários direitos das pessoas LGBTI em particular das pessoas trans que foram tipificados que foram enquadrados na nossa legislação designadamente através do reconhecimento legal da identidade de género nas conservatórias do registro civil também através da inclusão da identidade de género como uma categoria de suspeita de discriminação e também protegida no estatuto do aluno isto porque sabemos de várias situações de violência e discriminação e bullying em contexto escolar também vemos pela primeira vez em 2013 a identidade de género a certificá-la no código penal e portanto as motivações transfóbicas passam a ser identificadas passam a ser relevantes também para a qualificação do homicídio e dos crimes de ofensa à integridade física e portanto também os crimes com base no ódio e na discriminação vão tendo como uma motivação a identidade de género e portanto passa a ter aqui um destaque e uma visibilidade que antes não era conhecida Sim, eu acho que também numa perspectiva do social o que aconteceu também foi um grande movimento social de revolta pela morte que foi altamente chocante mas também a forma da justiça lidar com este homicídio com este crime de ódio então de certa forma houve uma pressão social para que a lei mudasse uma chamada de atenção também da parte da sociedade e a lei e a lei foi respondendo à pressão social à atenção social que era necessária e nós vemos que o crime aconteceu em 2006 e como a mamá fala estava aqui a destacar as leis que foram surgindo demorou 2006 2008 2011 15 18 ou seja as reivindicações aconteceram no momento hoje que houve essa chamada de atenção mesmo nos mídia foi super comentado o facto do julgamento também estar em segredo de justiça que abriu os olhos para um caminho que ainda está a ser feito hoje acho que muito já se fez a mentalidade mudou-se mas ainda também falta Gisberta morreu e renasceu várias vezes a vida assim a tinha obrigado mas a 22 de fevereiro de 2006 Gis passou a viver para sempre na memória coletiva e tornou-se um símbolo de resistência e luta contra a discriminação e pelos direitos e igualdade da comunidade LGBTQI e mais também me marcou muito me marcava muito de uma forma muito positiva Gisberta era uma pessoa que eu acho que tinha uma saúde mental menos boa era pessoa muito positiva era bem de esporte era perseverante muito jovem se afirmou perante a família lutou contra a família portanto assumiu o seu género muito rapidamente muito jovem fez todas as informações que eram possíveis hormonais e outras e acho que era uma lutadora e era uma pessoa que transmitia obviamente estou sempre a falar do passado e pode estar um bocadinho a pôr as coisas cor-de-rosa mas era uma pessoa muito boa transmitia confiança e era uma pessoa alegre e acho que sempre ficou positivo e essa parte acho que as pessoas não devem esquecer com isso no próximo episódio vou falar melhor sobre este julgamento dos 14 jovens envolvidos na morte de Gisberta também sobre os escândalos que obrigaram as oficinas São José no Porto a fechar e o legado de Gisberta no mundo queria agradecer a todos os ouvintes por acompanharem os episódios de Dominó do Fundo do Coração tenho recebido várias sugestões de crimes para investigar podem continuar a fazê-lo tenho muito gosto em ouvir ouvir-vos lê-vos respondo a tudo quer pelo meu Instagram quer para hey arroba ritacamarneiro.com estejam à vontade gosto muito de vos ler este foi o Dominó um podcast da MC Crime eu sou a Rita Camarneiro e já sabem para a semana há mais no canal MC Crime podem também encontrar uma série de documentários e séries de crime real gostava de sugerir uma série que me despertou assim mais interesse que se chama Temo o teu vizinho e eu vou ler a sinopse imagina que sem querer se instala ao lado de um vizinho psicótico estás a ouvir Guilherme? esta série relata a história de pessoas normais que se mudaram para a casa ao lado de assassinos e psicopatas com consequências horríveis quero muito ver dá às dez e meia quarta-feira vou ver será que sou a que sou psicopata? enfim desculpem já sabem está no MC Crime disponível em todas as operadoras até para a semana o que foi o que foi que foi que foi a sair da vai o que foi que foi que foi Obrigado.